A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor hoje é Abacuque, capítulo 3, que diz Oração do profeta Abacuque sobre Sige e Onote Ouve, Senhor, a tua palavra e temi Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos No meio dos anos faz conhecida na tua ira E lembra-te da tua misericórdia Meus amados irmãos, algo que nós devemos pedir ao Senhor É o avivamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus Ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos No meio dos anos faz conhecida Nós devemos pedir ao Senhor esse avivamento Nós estamos vivendo tempos onde a gente vê dia após dia Os servos de Deus esfriando, os servos de Deus sem querer mais Fazer a obra, quando a gente pergunta por alguém As pessoas dizem, ah, tá lá Como é que tá? Na mesma vida que... Na mesma vida de sempre Porque eu falo, falo de Jesus Já tô cansado, já não aguento mais falar Então tá lá do mesmo jeito e por mim já chega Não falo mais, não quer saber Já falei muito, já me cansei Então a gente tá vendo muito o povo de Deus assim, cansado E nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor, pra o Senhor nos avivar Aviva-me, Senhor, aleluia Aviva, Senhor, a tua obra Glória a Jesus Nós precisamos pedir esse avivamento Nós também devemos, meus amados irmãos Tenho uma certeza no nosso coração Que nós falamos de Jesus É para a salvação das almas Tem muita gente que elas querem falar do Senhor Jesus Para elas receber fama Para elas receber glória Para elas ficarem reconhecidas Ou para elas terem algum benefício Através de falar de Jesus Através de pregar, de louvar e tal Mas nós devemos, irmãos Falar do Senhor Jesus Almejando a salvação das almas Tem muita gente, irmãos Que faz a obra do Senhor Dentro da casa do Senhor E elas deixam de fazer Porque elas não são reconhecidas Louvado seja o nome do Senhor Porque elas não são reconhecidas Porque não tem alguém ali Constantemente nos pés dela Aqui quem fez foi fulano Aqui quem limpou foi fulano Aqui quem deu foi fulano Colocando ela lá em cima Se você deu Se você fez para a obra de Deus Faz quietinho, caladinho no teu canto Porque a honra é dele A glória é dele Foi ele quem te deu Aleluia Antes de você dar para ele Ele deu primeiro para você Te deu saúde para trabalhar Te deu um trabalho Para tu poder alcançar o teu ganho Te deu a vida Deu a vida dele por amor a tua vida Então, irmãos Para que a gente quer glória para nós mesmos? Para que a gente quer reconhecimento? Para que a gente quer ser colocado lá Num palco, num pedestral E as pessoas Irmão, irmão Irmão Pelo amor de Jesus Cristo Pelo amor de Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Quem tem que ser reconhecido é Deus na nossa vida Quem tem que ser glorificado é Deus através da nossa vida Para, vamos parar com isso Vamos acabar com esse negócio De ir para a igreja Porque todo mundo não falou com você Não chegou perto de você Não fez blá, 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 blá No teu ouvido Não te colocou lá em cima Não te bajulou Você volta Não vou para aquela igreja Não vou pijão de pé Você está servindo a Deus Ou você está servindo o homem? Você está servindo a Deus Aleluia Ou você está fazendo passear Mostrar para os homens? Chega disso Isso é uma palhaçada Isso é uma coisa feia Que está acontecendo no meio do povo de Deus Irmãos A gente não precisa ser reconhecido pelo homem não Aleluia A gente só precisa fazer as coisas que agradem a Deus Porque agradando a Deus Certo que Deus vai nos dar galardão aqui nesta terra Ele vai nos recompensar mais abaixo do que Jesus fez por nós Irmão, quando nós entendemos todo o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário A gente não se importa com essas coisas da terra não Com glória na terra não E a glória não é para nós não A gente não foi feito para ser glorificado não A gente foi feito para glorificar a Deus Ah, viva Ó Senhor, a tua obra é no meio dos anos No meio dos anos faz conhecida Na tua ira lembra-te da misericórdia Aí alguém pode dizer Ah, irmã, essa palavra não tem nada a ver Tem tudo a ver Você acha que por causa de quê? Que tem tanta gente aí desanimada Tanta gente fraca Tanta gente fria Tanta gente que não pisa mais os pés na casa do Senhor E quando você vai falar Ah, você vai fazer um convite Vamos para a igreja hoje A gente vai estar fazendo uma oração A gente vai fazer um momento de louvor, de adoração a Deus Eu vou para a igreja mais nada Deus me livre, eu vou lá para a igreja O povo velho da igreja passa, não fala com a pessoa Eu vou lá para a igreja nada O povo na igreja só quer saber de si mesmo Não reconhece a ninguém Tá cheio disso E as pessoas não estão avivadas com alegria Com amor no coração Uma pelas outras por causa disso Porque não tem ido buscar verdadeiramente o Senhor Jesus Porque não tem ido buscar da glória a Deus Mas tem ido buscar a glória para si mesmo E aquele que vai buscar a glória para si mesmo Para ser reconhecido Ele vai esfriar Aleluia Ele não vai receber avivamento Porque principalmente se ele for para uma igreja Que glorifique verdadeiramente a Deus Que não esteja lá glorificando a homem Botando o homem lá em cima Fazendo diferença de uns com os outros Louvado seja o nome do Senhor Ele mais cedo ou mais tarde Ele vai esfriar Ele vai enfraquecer Ele vai ficar aquela pessoa abusada Que ninguém aguenta Porque só faz murmurar Só faz reclamar Mas verdadeiramente Aquele que serve a Deus Que aplica o seu coração a servir a Deus Que aplica o seu coração a glorificar a Deus Sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Porque ainda que a figueira não floresça No versículo 17 Nem haja fruto na vida Ainda que decepcione o produto da oliveira Ou seja, a oliveira minta E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada Sejam arrebatadas E nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Jeová O Senhor é a minha força O qual faz meus pés como os das cevas E me faz andar nas alturas Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Irmãos A gente tem que viver a palavra de Deus Vai chegar um momento na tua vida Que Deus vai te provar Deus vai testar a tua fé Aí tem pessoas que dizem assim Que ah não Deus não prova ninguém não Deus não testa ninguém não Eu acredito que Deus prova Eu acredito que Deus testa Porque eu acredito também Que Deus ele não muda Eu acredito que esse Deus ele não mudou Ele é o mesmo do princípio Ele está sendo agora E ele será eternamente Então porque eu acredito que ele prova A fé dos seus filhos Ele testa cada um de nós Sabe por que eu acredito? Porque está escrito que ele levou o povo de Israel Para o deserto Para provar Para testar E para ver o que havia no coração daquele povo Ah será que Deus não conhece o meu coração? Deus conhece Mas o homem não E é preciso que as coisas que estejam ocultas Elas sejam manifestas Para a glória de Deus Quantos ali no deserto Sofreram, irmãos Por causa do que estava dentro do coração Louvado seja o nome do Senhor A gente vai ver ali homens Que não tinham coração bom Que foram engolidos até pela terra Louvado seja o nome do Senhor A gente vai ver sabe o que também? Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que Miriam e Arão Miriam falou mal de Moisés E ela ficou leprosa Louvado seja o nome do Senhor Então é preciso que aquilo que está dentro do coração Deus sabe, Deus conhece Mas é preciso que aquilo que está dentro do coração Se manifeste para ser visto pelos homens Porque não há encoberto Que não venha a ser descoberto Não há oculto que não venha a ser revelado Então é preciso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor nos provar Nos testar E ver o que está no nosso coração Deus vê e já vê, né? Mas Ele revela para o homem Louvado seja o nome do Senhor E essa palavra Ela vem nos falar Não perder o foco da palavra Ela vem nos falar De avivamento Aviva Ó Senhor A tua obra no meio dos anos No meio dos anos Faz conhecida Eu me lembro de um fato que aconteceu aqui, né? Na igreja O fato de ser o nome do Senhor Onde o povo estava dizendo assim Ah, aqui está uma benção Aqui está uma benção Aqui está uma benção Aqui está uma benção Mas eu comecei a observar No dia do círculo de oração Eu comecei a observar As irmãs entrando e saindo Com o mesmo semblante entristecido O mesmo semblante estranho E eu comecei a orar, né? Senhor, o que está acontecendo? Eu vejo o povo dizendo Que é uma benção Está uma benção Está uma benção Ah, Senhor, abre os meus olhos Me mostra E o Senhor falou comigo E disse que ali o povo Estava vivendo só de momento Era só momento Era só movimento Aleluia Era só movimento E na primeira oportunidade Eu orei, o Senhor disse Me dá oportunidade Na primeira oportunidade que eu tive E eu falei Eu falei aqui Está tendo só movimento É preciso ter a verdadeira alegria É preciso entrar de um jeito Porque quando a gente vem de casa A gente vem entristecido Vem angustiado Aquelas lutas parece que vem acompanhando Mas a gente não pode sair Da mesma maneira que entrou A gente tem que sair diferente E eu não gosto de dizer as coisas, irmãos Eu não gosto de dizer as coisas Sem ter uma confirmação E eu comecei a chamar Comecei a chamar Comecei a chamar E perguntar E verdadeiramente Aquelas pessoas disseram Realmente é assim Estou aqui Estou na hora do louvor Me alegro E faço isso Faço aquilo Mas quando eu vou sair Eu saio triste Do mesmo jeito que eu entrei Digo Então vamos começar A acabar Com esse mal Dentro da casa do Senhor Aí comecei Irmãos Pegar firme Na oração No ciclo de oração Vamos orar mais Nós precisamos orar E agora Eu tenho essa liberdade De conversar com as irmãs E agora Eu conversei Como está Estou me sentindo bem Está saindo feliz Estou feliz E aí termina o culto E eu vejo uma bênção Elas abraçando Um anjo solta E conversando E está diferente Mas se a gente Irmãos Não pedir discernimento A Deus Dia após dia O povo vai morrendo Teve até Uma pessoa que falou assim Irmãos Porque às vezes Eu fico pensando assim Como eu vejo as pessoas Se desenvolvendo Mais do que eu Que já estou há mais tempo Então você vê Que começa a entrar O espírito Muitas vezes Dá inveja Porque um ali Ele está pregando mais Está louvando mais Está Às vezes Tendo mais oportunidade E o outro Começa a olhar aquilo E aquilo começa a entristecer O diabo começa a entrar Começa a fazer bagunça No meio do povo de Deus Então é preciso Que a gente venha vigiar Se porventura Isso aí está Dentro do teu coração Tu está vendo alguém Que está há menos tempo Do que você Mas a pessoa está Ela está aparentando Está mais cheia Da presença de Deus Do que você Sabe o que é? Porque enquanto A pessoa está lá Se enchendo Buscando A presença de Deus Você está lá de olho Na vida dela Vai para o culto E volta do mesmo jeito Porque ao invés De dar lugar a Deus Você está olhando Para a vida do outro Aleluia Então é preciso A gente vigiar Isso é muito forte Irmãos Mas isso é verdade Isso é real Se você está Entrando dentro Da casa do Senhor E você está saindo Mais amargurado Do que entrou Ou até mesmo Amargurado Da mesma maneira É tempo de se avivar E para avivar Tem que ter oração Meus irmãos A oração está sumindo Da vida do povo de Deus E orar é preciso Irmãos Eu quero morrer Batendo nessa mesma tecla Orar é preciso Orar é preciso Orar é preciso Orar é preciso Às vezes Para que orar tanto Orar tanto Quem vai enoidecer Vai não irmãos Jesus ele orava Que necessidade Jesus ele tinha de orar Se eu não me engano É em João Que diz que Jesus Jesus lá naquele tempo Ele orou pelos seus discípulos Ele orou Orou pelos que vivem Fazendo a obra do Senhor Hoje na terra Então é preciso a gente orar Outro dia Uma pessoa me disse assim Eu não tenho mais Do que orar não Eu oro cinco minutos Já está bom demais Que eu não tenho tantas coisas Eu vou orar pelo que? Eu falei A sua família Não tem ninguém Precisando de oração Não tem ninguém Para ser liberto Tem Você não tem Nenhum vizinho Que precisa Não tem nenhum vizinho Que precisa De oração Tenho E se você não tiver Alguém que precise De oração Eu disse assim Ore por mim Aleluia Ore por mim Para Jesus me manter Me manter de pé Ore por mim Para Jesus continuar Me fortalecendo Ore por mim Para Jesus me dar saúde E fui falando E se você achar Que orando por mim É pouco tempo Ore pelos hospitais Que está cheio de gente Morrendo na UTI Ore pelos manicômios Que está cheio de pessoas Com doenças espirituais Que os médicos estão Não tem o diagnóstico O exame Não tem o diagnóstico Mas estão lá Porque estão sofrendo Estão padecendo Eu disse para ela Ore pelos presídios Ore pelos taxistas Pelos caminhoneiros Comecei a falar Tá bom Tá bom Tá bom Pelo amor de Deus Agora eu estou vendo Que é mesmo É verdade Tem muito pelo que orar Eu digo tem Mas muitas vezes Irmãos A pessoa só se preocupa Com si mesmo Aí ora Dois minutos Um segundo Se ajoelha E diz Senhor Amém E se levanta E vai cada dia Enfraquecendo Morrendo espiritualmente Morrendo espiritualmente E cadê o avivamento Tem um movimento Tem um movimento Às vezes na hora do louvor Se empolga Se emociona Aí a pessoa Olha de Eita Que hoje O irmão Fulano 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 Tá uma vez E o coitadinho Do irmão Da irmã Saindo do mesmo jeito Que entrou Com a mesma amargura Com a mesma tristeza Então nós precisamos Buscar o avivamento De Deus Pra nossa vida E pra vida Daqueles que o Senhor Nos mostrar E avivamento Meus amados irmãos Só tem Através da oração O avivamento Eu acredito muito Irmãos Que só tem Através da oração Quando a gente Fala uma oração Sincera Diante de Deus Que a gente É capaz de dizer Deus Eu estou fraco Deus Eu estou abatido Deus Eu não estou satisfeito Com a situação Que está acontecendo Ali dentro da igreja Eu não estou satisfeito Com a situação Que está acontecendo Dentro da minha casa Deus Eu não estou satisfeito Com a situação Que está acontecendo No meu casamento Deus Me ajuda Deus tira Essa ira Do meu coração Essa inveja Esse ódio A gente tem que ser sinceros Irmãos E na sinceridade Do nosso coração Deus vai nos limpando Nos purificando Nos enchendo Nos renovando E quando a gente A gente vê A gente está avivado Mas deixa eu te dizer O que é avivado Avivado Não é tu ir para a igreja Tu saltar Tu dar glória a Deus Tu marchar no meio da igreja Falar em línguas Avivamento Não é isso Avivamento Avivamento é você Estar feliz Com alegria Em meio a luta Em meio a tribulação Em meio As adversidades Porque a alegria Ela é um fruto Do Espírito Santo E se é um fruto Do Espírito Santo Se eu sou cheia Do Espírito Santo A alegria Ela vai me acompanhar Aleluia Mas tem muitas pessoas Irmãos Dizendo que é cheia Do Espírito Santo E é uma amargura Tão triste Que você chegando Perto dela Você chega Sente aquela Aquela tristeza Aquele negócio Matando Aquela murmuração Aquela reclamação E reclama da comida E reclama da água E reclama do marido E reclama dos filhos E reclama do ministério E reclama do pastor E reclama dos conjuntos E reclama do louvor E reclama da palavra E reclama de tudo Como é que pode Uma pessoa dessa Ser cheia Do Espírito Santo De Deus Aleluia Se a gente está vendo Irmãos Que tem alguma coisa De errada A gente vai orar Para Deus nos mostrar Vai orar Para no momento certo A gente poder falar Ajudar a pessoa Glória a Jesus Avivamento É você estar feliz Com Cristo De dia e de noite Avivamento É você Louvado seja O nome do Senhor Se entristecer Com a situação Mas se alegrar Sabendo Que Deus Está cuidando De ti Aleluia Avivamento Irmãos É você Estar feliz Com Cristo Avivamento Irmãos É você Dizer assim Deus Seja feita A tua vontade Conforme o que foi feito Eu estou aqui Te servindo Deus Que o Senhor Vá à frente Toma a frente E faça o que for Da tua vontade Conforme o que Se for feito Eu vou continuar Na tua presença Eu vou continuar Te amando Eu vou continuar Te adorando Eu vou continuar Dizendo que tu és Bom Que tu és salvador Que tu cura Que tu livra Que tu liberta Irmãos É bom Não Não é Mais Que não haja fruto Na vinde É bom Não haver fruto Na vinde Não, não é A palavra também Está dizendo Ainda Que o produto Da oliveira Minta Outra tradução Que eu tenho Diz assim Mas nessa daqui Está ainda Que decepciona O produto Da oliveira Ainda que não sirva Que seja pequenininho Que não Deflou Mas não nasça E os campos Eu me alegrarei Passando por essa luta Eu vou parar Porque eu não sei Como eu vou chegar Na igreja E eu vou louvar Enfrentando Essa dificuldade Deixa eu te dizer Uma coisa Nessa hora Não para Não para Nada que tu Estás fazendo Deixa eu te dizer Uma coisa Continua na mesma Posição Que você está Você não sai Nem para a direita Nem para a esquerda Em meio a essa luta Continue fazendo As mesmas coisas Que você fazia Antes dessa luta Sabe por que Meu irmão Sabe por que Meu irmão Porque essa luta Ela não vai te matar Essa luta Ela não vai te abater Não vai Aleluia Essa luta Ela não vai te abater Essa luta Ela não vai te matar Porque o Deus Que está cuidando De você Quem vai te dar vitória Não seja frouxo A palavra do Senhor Vai nos dizer Em provérbios Se no dia Da tua angústia Te mostre frouxo A tua força Será pouca Mesmo que muitas vezes Você tenha que louvar Em lágrimas Louve Mesmo que muitas vezes Você tenha que pregar Sobre a situação Que tu estás vivendo Pregue Se o Senhor Mandar você pregue Você só não pregue Para mandar indireitar Para ninguém Diante do altar Do Senhor Não Cuidado Vigil Mas se o Senhor Mandar pregue Porque você vai sair Dali renovado Porque Deus Fala também contigo Você Você precisa Você tem aí O ministério De evangelizar E está passando Por uma luta E essa luta Está te envergonhando Você não sabe Nem como evangelizar Bota essa vergonha Para trás Bota essa vergonha No chão Pisa em cima dela E vai falar de Jesus Que Jesus salva Que Jesus liberta Que Jesus cura Que Jesus transforma Porque ele faz isso Na nossa vida Ele faz isso Ele vai fazer isso Na tua casa Ele vai fazer isso Na tua família Mas tu tem que anunciar As maravilhas Do Senhor Tu tem que abrir A tua boca Aleluia E continuar fazendo As mesmas coisas Que você fazia antes Não seja frouxo Escute Uma resposta Para você Não largue O que Deus te deu Não Não abandone O que Deus Colocou na tua mão Não Não abandone De jeito nenhum Mas no meio Dessa luta Em meio A essa dificuldade Enquanto você Poder andar Fale de Jesus Enquanto você Poder falar Glorifique O nome dele Enquanto você Enxergar Ande por aí Até onde o Senhor Tem te mandado Te ordenado Para levar a palavra dele Não desista Não pare Essa guerra Não é tua Essa guerra É do Senhor Não desiste Não pare Porque Deus Não te chamou Para ficar prostado Diante de uma luta Diante de uma dificuldade Diante de uma enfermidade Não Tu tá doente Tu recebeu um diagnóstico Médico Foi Mas isso aí Não te matou Não Tu tá com vida Então fala De Jesus Enquanto Em ti A vida Aleluia Enquanto a ti A fôlego de vida Glorifica esse Deus Não demole Para Satanás Não Não demole Para tua luta Não Não demole Para essa dificuldade Não Se fortaleça No Senhor Se avive No Senhor E ainda Que te falte Algo Como está escrito Aqui nesta palavra O teu dever De servo de Deus Se tu é fiel Sabe o que é? Todavia Eu me alegrarei No Senhor Todavia Eu me alegrarei No Senhor O Senhor É a minha força O qual faz Os meus pés Como os da ceva E me faz andar Nas alturas Aleluia Ele é a tua força Ele é o teu refúgio Ele é a tua fortaleza Deixa eu te dizer Mais uma coisa Quando o Senhor Ele te chamou Para fazer a obra DEle Nesta terra Porque a palavra Está dizendo Aviva Ó Senhor A tua obra No meio dos anos No meio dos anos Faze conhecida Quando o Senhor Te chamou Para fazer a obra Ele já sabia Dessa luta Que tu ia passar E Ele contou com você Em meio dessa luta Então não decepcione O Senhor Não decepcione O Senhor Ele confia em ti Porque dEle Vem a tua força Ele te deu força Ele te deu força Ele te capacita Louvado seja o nome Do Senhor Tem dias que vai ser difícil Aleluia Mas o Senhor Estará contigo Não se esqueça Tem dias que vai ser difícil Mas o Senhor Estará contigo Então você declare Todavia Senhor Me alegrarei Aleluia Todavia Senhor Me alegrarei Se tu tiver que Glória a Jesus Participar de um culto Da família Com a situação Que tu está vivendo Dentro da tua casa Vai e participe Porque enquanto Tu estás ali Orando pelas famílias Ministrando uma palavra Para o coração Da família Deus está cuidando Da tua família Se mesmo tu doente Aleluia Com essa enfermidade Que foi diagnosticada Se Deus te enviar Para orar Por alguém Que está doente Vai lá e ora Aleluia Porque enquanto Tu estás orando Naquele doente Acreditando E levando a esperança Para ele Que Jesus cura Jesus está trabalhando Para que você Receba a cura Aleluia O milagre Que tu estás Precisando No teu casamento Tu vai receber Evangelizando Casais Aleluia Ganhando casais Para o Senhor Jesus Louvado seja o nome O milagre O milagre que tu Estás esperando Para o teu filho Aleluia Sabe como Tu vai receber Orando Pelos filhos Dos outros Que estão Nas drogas Que estão No álcool Que estão No adultério Na prostituição Aleluia Porque se tu desistir De orar Pelos outros Tu não vai ter Forçando Até pela mulher Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Glória a Deus E aleluia E Jó Ali Tranquilizou-se E foi orar Pelos seus amigos Os amigos dele Estavam doentes Os amigos dele Estavam passando Pela luta Maior Do que a dele Tem pessoa Só quer orar Pelos outros Se o outro Estiver passando Uma luta maior Do que a dela Não seja assim Seja amoroso Para com o próximo E orem Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Os amigos de Jó Estavam bem A vista deles Ele estava bem Até demais Mas Jó orou Pelos seus amigos E a palavra de Deus Vai nos dizer Que quando Jó Orava pelos seus amigos Deus mudou O cativeiro de Jó Aleluia Jó teve motivos Para abandonar a Deus Sim ou não Mas tu não vive Por motivos não Tá bom Tu não vive Por motivos não Tu vive Para agradar a Deus Sovado seja o nome Do Senhor Para agradar a Deus E Jó Jó agradou a Deus Através das atitudes Que ele teve Jó agradou a Deus Porque Jó Ele não largou A posição De servo de Deus Ele não Ficou ali Reclamando Murmurando Não Ele foi orar Pelos seus amigos Então meus amados irmãos Esse é um exemplo Que nós não devemos Parar em meio Às lutas Nós não devemos Parar Em meio Às dificuldades E se você Tinha dúvida Se você estava Avivado Ou não Veja aí Como está a sua situação Louvado seja o nome Do Senhor Se você vê que você É aquela pessoa Que não tem mais alegria Aleluia Que você só tem Momentos de movimentos Aleluia É só naquela hora Passou daquela hora A tristeza Vem A angústia Vem A vontade de parar Vem A vontade de desistir Vem Então chegou o momento De orar Pedindo a Deus Avivamento Aleluia Para que Nós possamos Nos alegrar no Senhor Em todo tempo E em todo momento Amém Soberano Deus E eterno Pai Deus Criador da terra E dos céus Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Que nesta hora O Senhor Venha dando discernimento Senhor A cada um Dos que estão orando Senhor Que ouviram esta palavra Para que eles venham Se examinar Meu Deus E saber se estão Andando em avivamento Ou não Pai Aviva Senhor Aqueles Meu Deus Que estão entristecidos Meu Deus E meu Pai Aqueles Senhor Que deixaram A posição que o Senhor Deu Aqueles que estão Pensando em parar Em desistir Aviva Senhor Teu povo Aviva tua igreja Meu Deus Aviva os teus servos Estenda as tuas mãos Meu Deus E fortalece Cada vez mais ainda Aqueles que estão bem Estão avivados Estão na luta Mas estão alegres Estão enfrentando dificuldade Mas todavia estão Se alegrando Nosso Senhor Para que assim Permaneçam Meu Deus Em nome de Jesus Que essa palavra Traga avivamento Senhor Para o coração De cada um de nós Aquele avivamento Ela prevalece Ela prevalece Ela permanece E ela está em todo o tempo Dentro do nosso coração Amém? Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe